A minha dedicação à causa palestina é uma obrigação, não é algo pelo qual eu devo ser cumprimentado. É uma obrigação de todos nós, é uma obrigação em particular, Genuíno, Conde, Vanessa e todo mundo que nos escuta, daqueles que são herdeiros da esquerda judaico-comunista, que aceitou em 1948 a criação do Estado de Israel por conta da orientação então predominante no movimento comunista internacional, cujo principal líder naquele tempo era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Stalin, que considerou correta a criação do Estado de Israel naquilo que eu julgo ser o maior erro de sua política externa em todo o período em que governou a União Soviética. A esquerda comunista judaica se organizava internacionalmente. Havia uma internacional da esquerda judaica comunista que se chamava Ikuf. E o Ikuf apoia a criação do Estado de Israel. E, durante alguns anos, é solidário com a criação do Estado de Israel e é solidário a Israel na Primeira Guerra Árabe-Israelense. As armas com as quais o Raganah, o Exército de Israel, luta contra os árabes foram fornecidas pela Tchecoslováquia Socialista, num grave erro da esquerda comunista judaica. Minha família teve muita participação nessa época, do meu avô, pai do meu pai, do meu pai, embora eu não tenha participado diretamente dessa época. E meu pai sempre dizia que isso era um erro a ser reparado, o que o fez a vida inteira se dedicar à causa palestina e à denúncia do Estado colonial e racista de Israel, além do combate político-ideológico ao sionismo, que é uma corrente racista das mais perversas da história. Eu queria apenas fazer esse depoimento para dizer que não faço nada mais do que a minha obrigação e que as pressões contra a minha, contra a ópera, para aqueles que conhecem, digamos assim, a minha personalidade, sabem que, ao invés de me tirar o sono, me dão motivos de diversão. Vamos passar à próxima pergunta. O governo brasileiro tem evitado criticar e denunciar as ações de Israel, apesar de fazer algumas inflexões para atender pressões pela condenação do Hamas. Essa moderação em relação ao Estado sionista é positiva, na opinião de vocês? Com a palavra, Gustavo Couto. Primeiro também, mais uma vez aqui, agradecer essa fala emocionante do Breno, importantíssima, para a gente situar, para a gente entender que os judeus também, alguns, entendem muito bem o que está acontecendo ali. Eu, sinceramente, vou responder com o coração em vez de responder com a razão a essa pergunta, Breno. Eu não consigo entender. Parece que o mundo está totalmente acovardado diante disso. A Europa é covarde. Eles simplesmente não... Eles assistem às cenas de Gaza da destruição total dos escombros que estão ali, dos assassinatos que estão transcorrendo ali. E continuam falando do Hamas. Só falam disso. Os Estados Unidos, a mesma coisa, mas não tem surpresa. Mas até a China. Quer dizer, eu fico imaginando os outros atores desse mundo do século XXI. Ninguém fala nada. A introdução que você fez do Conselho de Segurança da ONU, a reunião que foi chamada pelo Brasil, que preside o Conselho, só a Rússia que fez um pronunciamento concreto, uma ação concreta para cessar as hostilidades e os bombardeios e tudo mais. Então, diante desse cenário, eu diria que o governo brasileiro faz essas inflexões para não taxar Israel como o governo, Netanyahu, como deveria ser, para permanecer como um ator diante dessas cenas. Acho que isso é estratégico, é diplomático. Mas eu acho que alguma voz nesse mundo deveria usar todas as palavras corretas para se dirigir ao genocídio que está acontecendo ali. É claro que o Lula não vai querer arriscar nessa altura do campeonato, mas acho que devia subir o tom. Acho que falta tom para as pessoas, para os chefes de Estado, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós estamos assistindo um massacre. Essa história de o exército israelense avisar a população de Gaza para se dirigir para o sul, para eles entrarem por terra, pelo norte, o que é isso? Eles vão jogar esse pessoal para o Egito, que não deixa também, não abre as fronteiras também, são proibidos de abrir as fronteiras. O governo do Egito é submisso ao governo do Israel. Quer dizer, eu acho que alguma voz no meio disso tudo precisa se insurgir. Tão bom seria e orgulhoso ficaria eu se fosse a voz do presidente Lula. Com a palavra, José Venu. Está sem som, Genuíno. Continua sem som. Desde a ocupação de 1967, as consequentes descumprimentos das resoluções da ONU. E esse dado é fundamental. Nos últimos oito meses, mais de 4 mil palestinos foram assassinados. As restrições, as punições. A faixa de Gaza é uma prisão em céu aberto, é um campo de concentração em céu aberto. E a prática do governo se homenista, inclusive que enfrentava uma crise interna em Israel, tinha que merecer uma condenação mais clara e contundente do nosso governo. Essa moderação, do ponto de vista da diplomacia, para ter feito, olha, os senhores da guerra que estão matando, que estão respondendo com essa violência, como citou o Conde, deslocamento da população de um extremo ao outro, dá prazo para um hospital ficar aberto, um hospital do médico sem fronteira. Quer dizer, você viu o drama dessas pessoas morando em Gaza, que 70% dos moradores de Gaza é refugiado, tem que merecer uma condenação mais contundente. Eu acho que essa moderação na maneira de tratar o Estado de Israel é, no meu modo de entender, uma posição um pouco eficiente. Nós estamos vivendo num mundo de grandes tensões. E nesse mundo de grandes tensões, a hegemonia americana, do Império Ido-Americano, com a OTAN, e agora faz o cerco com a União Europeia em torno da defesa do governo direitista de Israel, é uma polarização política. Nós não podemos, vamos dizer assim, moderar na crítica e na movimentação, até para que a gente possa construir um polo político com outras relações. Inclusive, porque essa moderação, Breno, você conhece bem essa história mais do que eu, sabe que esse tipo de moderação no caso dos países árabes foi o caminho para isolar os palestinos, dividir as organizações que representavam os palestinos e foi dividindo para ir matando, para ir liquidando. Portanto, a moderação na maneira de tratar o Estado de Israel é, no meu modo de entender, uma posição equivocada. Nós temos que ser contundentes, claro, fazer as mediações necessárias, mas dizer tudo que é necessário dizer para que a mídia corporativa e empresarial que está cobrindo como se fosse uma ordem unida para criar esse consenso imposto merece, por parte da esquerda, uma posição mais clara e contundente. Com a palavra, Vanessa Martina e Finsilva? Bom, essa última frase do Genuíno acho que é determinante. Merece uma posição contundente da esquerda. Uma coisa é o que eu penso, o Breno Otman pensa, a Peramundi pensa, sei lá, que todo mundo aqui pensa. Outra diferente é o que o governo diz e faz. Logo, é isso, o que eu penso, o que eu gostaria que acontecesse, eu sempre falo isso aqui, não é o que o governo tem que fazer, porque o governo é muito mais do que o que eu penso ou do que pensa a esquerda. E esse é o grande drama nesse caso aqui, porque a declaração do Lula que nós criticamos anteriormente, quando o Lula criticou a ação do Hamas, inclusive usou o termo de terrorismo, então o Lula foi contundente ali como um ato de reprovação dos acontecimentos das ações do Hamas. Ainda assim, por não classificar o Hamas como um grupo terrorista de forma ampla, Lula está apanhando muito nas redes sociais. A extrema-direita voltou... Por isso, não adianta ser moderado perante a direita. O problema é que o governo é uma coisa, é isso, o governo é uma coisa, a esquerda é outra coisa, o PT é outra coisa. O Lula está apanhando muito nas redes sociais. E a avaliação do governo é que tudo isso está dando munição para a extrema-direita e não só na questão do Brasil, porque o Brasil tem uma posição que é muito maior do que o próprio Brasil. Então, tem uma posição de liderança na América Latina, tem uma posição de liderança global, porque é isso, parte do BRICS, é parte de uma série de grupos relevantes, inclusive, nessa nova ordem que se desenha. e uma das preocupações do governo Lula é isso tudo que está acontecendo pode dar munição para uma lei e impactar a eleição, inclusive, na Argentina. Por quê? Porque o fortalecimento da extrema-direita no mundo é o fortalecimento, o que se espera é isso, é o fortalecimento da extrema-direita no mundo. E a gente sabe também que, assim, basta ir ligando os pontos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma extremização de ações nos próximos dias, porque ninguém que é árabe, que é muçulmano, tem sangue de barata e vai ver o que veremos nos próximos dias acontecer em Gaza, que está todo mundo assistindo como se fosse um espetáculo, como se aquelas pessoas não existissem, então as cenas da guerra é bombardeio, é prédio residencial caindo e é como se nada são as pessoas não têm sangue de barata, então a chance de que respostas extremas sejam dadas nos próximos dias é muito grande e ao fazer isso, e ao ter essa reação, muito provavelmente na Europa, nos Estados Unidos, vem com isso, sim, inegavelmente, uma resposta e um fortalecimento da extrema-direita. então o Lula está nessa situação, está numa posição muito complicada e, dito tudo isso, a moderação me parece razoável e me parece acertada, porque não dá para o governo escalar também o seu discurso. muito bem, eu vou contar uma pequena história do Velho Testamento, eu acho que é do Velho Testamento, de toda maneira é uma história interessante para ver como se orienta o Ben-Amin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Havia um povo que se chamavam os filisteus, os filisteus também eram conhecidos como os povos do mar e os filisteus eles chegaram por volta, eles têm uma origem remota, em Casluim, segundo a Bíblia, e eles chegaram ali no século XIII a.C., eles chegaram no Egito, no Egito foram mal recebidos e eles foram subindo e eles criaram os filisteus várias cidades, eles criaram Ascórdia, Ascalão e criaram Gaza, sempre em combate com seus maiores inimigos que eram os hebreus. Os hebreus derrotam os filisteus na Batalha de Gaza e os cercam rumo ao Egito deixando uma única via de escape ao povo filisteu, segundo o Velho Testamento, que foi o mar e assim desapareceu o povo filisteu no mar. para vermos o que pode estar na cabeça de Netanyahu. o povo.